O escritor, o bom escritor, tem um ofício, e o ofício das letras é de Belorú. É passar todos os dias, muitas horas diárias, perante o papel em branco, e perante a máquina de escrever ou perante a caneta. É verdade que eu sempre tive a paixão da escrita, e durante muito tempo hesitei se o meu caminho não deveria ser escrever.